Salve, salve minhas guerreiras e meus guerreiros! Hoje nós iremos eliminar o tchauzinho. É, aquele tchauzinho de mês. Vamos acabar com isso daí. Então você, guerreiro, guerreira, ou mesmo você, guerreiro, cadeirante, cadeirante, que queira fazer esse treinamento sem contraindicações. Mas vamos lá. Eu irei utilizar duas garrafas PET. As minhas duas garrafas PET estão cheias de água e elas têm aqui dois litros. Como é que você vai fazer? Você vai segurar suas garrafas PET, tá? Dessa forma. Nesse caso, quem tiver em pé, vai fazer flexionando o seu tronco à frente, dessa forma. Flexionou. E vai projetar ambos os braços assim, onde os cotovelos devem estar apontados para cima e você só faz a extensão do braço. Atrás, volta à posição inicial. Extensão do braço. Atrás, volta à posição inicial. Extensão do braço. Atrás, volta à posição inicial. Irei fazer agora uma sequência, mas fica tranquilo, minha guerreira, meu guerreiro, cadeirante, que eu irei fazer um vídeo igual a esse, sentado em um banco para apresentar as possibilidades que vocês podem fazer. Fica tranquilo que aqui jamais iria deixar vocês à deriva. Entre no grupo fechado de treinamento. Nós temos treinamentos completos com nutricionista, prescrição do cardápio para quem quer emagrecer, para quem está muito flácido e para quem quer ganho de massa magra. E você ainda pode faturar vários brindes. Na descrição desse vídeo tem as informações. Só vai pagar uma vez só e tem o teu treino para o resto da vida. Aqui não tem tempo não. É para o resto da vida. Pode acreditar. Vamos lá? Vamos fazer o treinamento. Pegar ambas as garrafas PET. Flexiona o tronco. Flexionei o tronco dessa forma. E agora eu faço a extensão dos braços. Isso. Dois. Eu vou girando para vocês verem. Está ok? Três. Ó. Quatro. Está conseguindo pegar? Cinco. Estou virando aqui para vocês verem o movimento. Seis. Isso. Sete. Vou até passar um pouquinho. Oito. Ó. Só para vocês verem o movimento. Nove. E a última. Dez. Vamos embora. Onze. Vamos passar um pouquinho. Doze. Para sentir bem. Treze. Isso. Sofre 14. Finalizamos com 14 repetições. Isso é para provar para vocês que vocês podem fazer quantas repetições vocês quiserem. Desde o momento que você sinta trabalhar bem. Claro. O seu tríceps ou o músculo que você queira que tenha atuação direta. Compartilha. Dê joinha. Já sabe. Inscreva-se. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.